Mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise, é claro que você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Novelinha, é gente, novelinha de quem? É dela mesma, gente. É a Debbie, o Gerson e o ex, gente. O Ian, que vai casar em breve, já marcou até a data do casamento. Mas parece que as indiretas, gente, os ciúminhos ficaram não só no passado, mas também no presente. Inclusive, gente, o Gerson parece que está aí entrando com indiretinhas também para o Ian. Olha o que ele deixou lá no Instagram. Fica a dica. Entre ser ou ter, prefira ser. A essência tem valor, as coisas têm preço. Todo mundo pode ter o que você tem, mas ninguém pode ser o que você é. Gente, que babado. Será que está falando, né, aí, que o Ian quer imitar o Gerson? Bom, realmente, eu não sei. Tendo em vista que esses dias a Debbie estava chateada porque os canais comentaram de estar grávida. E aí ela veio fazer um discurso, né, gente? A gente está até agora falando sobre isso, inclusive dizendo que as pessoas ganham rios de dinheiro nas costas dela e do marido. Menina, nem te conto. Seu nome quase não vale é nada nos canais de resenha. Essa é que é a verdade. E o Ian deixou um texto, gente, é um tanto quanto sugestivo. Olha o babado. Minha intuição não falha. É impressionante que quando cismo com algo, lá na frente as coisas se confirmam. Bom dia. E quando não sonho, o vento conta, gente. O que contaram para o Ian, hein, gente? O que contaram? Contaram sobre a gravidez da ex-amada? Olha esse babado. Eu só quero saber, claro, a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.